meu parceiro Gleiciano que cedeu espaço para a gente aqui quero agradecer essa que está curtindo aí também vocês dois, beleza a esposa do Gleiciano, beleza, um abraço a todos também quero agradecer o pessoal lá da Secretaria de Cultura, né aonde a gente foi contemplado nesse projeto maravilhoso quero agradecer o prefeito Adamo a primeira dama, a dona Irene o nosso diretor de cultura, o Leone nosso sério, claro, Jair beleza quero agradecer meu amigo Magno também que me ajudou também muito nesse projeto minha esposa também meu amigo Siri beleza, vamos cantar um forrozinho aqui um breguinha, uma rocha e vamos chamar o meu parceiro Dedé Brandão vai fazer uma participação com nós depois meu parceiro Cascatinha também vai cantar com a gente aqui, beleza vamos lá tudo ok, pai? vamos lá tô com saudade beijar você todo e fazer um amor de verdade eu tô com saudade eu aposto você também tá eu conheço de longe esse olhar mas eu não me importo em dizer o desejo que eu tô de você o meu bolinho que é sua sentada então senta danada então senta danada o meu bolinho que é sua sentada então senta danada então senta danada Tô com saudade De beijar você todo e trazer o amor que é o rádio Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Eu conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você Simbora! O meu palinho é sua sentada Então senta danada Então senta danada O meu palinho é sua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Beleza! Como foi a gente falou O que a gente ia fazer A gente vai fazer aqui um Um breguinha bacana Marcante pra galera É... Vamos lá! E aí E aí E aí E você se foi de mim um dia lindo Que eu não acreditei que fosse pra valer Se um dia alguém te encontra sorrindo Sabe que por dentro eu choro, eu choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Fiz tudo de bom e eu não tava bem aí Agora sou eu, sou eu que chora por você Agora sou eu, sou eu que volta a ver viver Eu te amo Porque você se foi de mim um dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se um dia alguém te encontra sorrindo Sabe que por dentro eu choro, eu choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Fiz tudo de bom e eu não tava bem aí Agora sou eu, sou eu que choro por você Agora sou eu, sou eu que volta a ver viver E eu te amo Eu te amo Beleza, como foi prometido A gente vai tocar uma rochazinha aqui né E daqui a pouquinho Meu convidado especial, um dos especial Meu parceiro Dedé Brandão Vai tá com a gente aqui, beleza? Na hora E também gostaria de agradecer os nossos patrocinadores né Que ajudou a gente Meu amigo Fernando do Cariá, o vergalhão né Meu parceiro Agnaldo Variedade né Beleza? E todos os que patrocinaram a gente né Ajudaram de qualquer forma aí Beleza? Nosso amigo Gleiciano Que cedeu esse espaço pra gente Vai preparando aí Dedé Brandão Daqui a pouquinho tu vai Cantar pra gente aqui, beleza? Só encontrar aqui o O ritmo Beleza? Encontrei Vamos lá no clima Já não existia Eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Te amo a todo dia Ser a sua companhia E outra metade Verdade Junto com a solidão Me conta tudo com a Sua paixão Eu só não queria A agonia de estar Padrugada fria Só o ar te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois do destino Cruzou Seu caminho Comeu Me foi amor Pra mim foi amor O que meu coração sentiu Quando se viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Mereço essa saudade A falta que você me faz Sim Já não existia Eu já queria Eu já sabia Eu desejava Sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Te amo Te amo a todo dia Ser a sua companhia Outra metade Verdade Junto com a solidão Me conta tudo com essa Paixão Eu já não queria A agonia de estar A crua da fria Só o ar te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você soubesse O que aconteceu Se você pudesse Um dia ser eu Pois que o destino Cruzou Seu caminho Comeu Ei E foi amor Pra mim foi amor O que meu coração sentiu Quando te apaixonou E eu te amei Te amei demais E eu te amei E eu te amei A falta que você Me parece Beleza Meu parceiro Agora eu gostaria De chamar meu parceiro Dedé Brandão Vai fazer duas músicas Aqui com a gente E depois do Cascatinha Vamos fazer Duas lambadas Aqui Duas guitarradas Pesadas aqui Com meu parceiro Riba Massolano Da hora Meu parceiro Dedé Brandão Com certeza Música 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 Quero ver o som dessa guitarra Vai embora Música 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 De onde venho Uma palhoça Uma palhoça No canto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é seu E vem correr Vem morar comigo Segura vai Música Vem morar Vem morar comigo Música Vem morar comigo Tem doce E mega, senhorita Vem morar comigo Música Aqui é pequeno, mas tá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, doce miga senhorita 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 Vamos dar um pouquinho o ritmo, meu garoto Vem morar comigo, doce miga senhorita Quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo estremecer Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você sacudiu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Você vai eu morando aqui do Nordeste Sabe não desiste, sou cabra da fé Que apesar de colher as batatas na terra Com essa mulher vou até pra guerra Segura-se que a busca está claro Segura-se que a busca está claro Estava tão distante quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Me diz o que ela significa pra mim Já lalei o lorango aqui do Londermes Sabe se não desiste, sou cabra da perna Que apesar de colher as patatas a terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se vão, se vão É amor É amor Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Sabe se não desiste, sou cabra da perna Que apesar de colher as patatas a terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ai, 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 amor É amor Ah, é amor Ai, 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 amor É amor Valeu, gente Obrigado, Zequinha Obrigado, seu Riba Foi um prazer enorme Valeu, gente Vai curtindo essa live Obrigado Oi, será que cabeu, hein? Beleza, obrigado Parceiro Debradão, viu? Beleza Valeu, parceiro Me cabe aqui no espaço Agora eu vou chamar o Lenda Viva Meu parceiro Cascatinha É o Faustão aqui Olha, agradecer aí ao Gleiciano do Açaí pelo local E a parceria aqui pra realização da nossa live Ao Carlos Gomes pela logística Ele que tá desde de tarde aí Desde de manhã carregando coisas pra cá Fernando Araújo, nosso patrocinador E o instrutor tá querido Que tá ligado aí com a gente E que ajudou na divulgação da nossa live Muito obrigado A todos que estão aí Participando, curtindo E nos ouvindo Que prestigiando a nossa live Vem pra cá, Cascatinha Aí, beleza Em mesmo lugar Eu quero agradecer a Deus Por estar aqui Como eu sou conhecido Além da Viva E todos os artistas luzientes Entendeu Essa rapaziada que toca comigo já há muito tempo Meu amigo Arthur dos Teclados Em nome do meu amigo do Magno Vai o alô a todos os artistas de Santa Luzia Que é rico de talento Viu Essa cidade maravilhosa E eu sou conhecido além da Viva Fico honrado Meu amigo Gleiciano A sua esposa Toda essa galera aí Pelo espaço Meu amigo Nené Então vamos que vamos Meu amigo Arthur dos Teclados Prancinildo Eita é o cara Eu tô bem No meio dessa rapaziada Viu Vamos lá seu rima E é desse jeito Vamos lá E é Papuê Essa é do fundo do baú Eu descobri O amor em teu olhar Tô tão feliz Que quero até gritar Quero ao vento espalhar Ao mundo vou contar Quando te vi Queria te dizer Que para mim Era meu bem querer Nos teus olhos Eu achei Razão para me ver Quando saímos Quando saímos Lato a lado Do jardim Se de mundo Fora feito Para mim É teu amor Que faz Porque eu Me sentasse E a vida Ao teu lado Não tem fim Quando te vi Queria te dizer Que para mim Era meu bem querer Nos teus olhos Eu achei Razão para me ver Quem sabe Faz ao vivo Assim diz o palcão Quando saímos Lato a lado Do jardim Sente que o mundo Fora feito Para mim É teu amor Que faz Porque eu Me sentasse A vida Ao teu lado Não tem fim Quando te vi Queria te dizer E para mim Era meu bem querer Nos teus olhos Eu achei Razão para me ver Razão para me ver Razão para me ver Segura Dedebra Dão Vai Quando eu encontro Alguém Vem me falar Seu nome Eu sinto Na praia Na praia Em qualquer lugar Se eu vejo Casal Namorando Eu Eu Começo a pensar Você está sempre presente Em tudo que eu vou fazer Eu só queria Que você voltasse Pra mim Me ver Eu só queria Que você voltasse Pra mim Me ver Eu só queria Que você voltasse Pra mim Me ver Beleza Beleza né Pelo lugar Obrigado Por tudo E a live Continua Não é isso Beleza E dá a volta agora Do Esquema 3 Que é Zequinha Seu Riva Da Guitarra E Cascatinha E a virada de ano Nós estamos descendo Pro Maranhão Lá no povoado Vilela Vilela Perto do Amapá É 10 anos Beleza Então obrigado 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 Valeu Cascata Valeu Vamos lambadão aqui Pra gente Dar o espaço Pra outro né Beleza Aê Agora Vamos lá Vamos lá Música Yee-hoo! Música 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 Beleza, muito obrigado pelo espaço, beleza o público presente, o que consegue a gente pela internet, muito obrigado a todos, viu? Meus parceiros que participaram comigo, é a organização que por eles a gente toma aqui, a Secretaria de Cultura, meu amigo Amaury Ramalho também é cantor, Leone, diretor de cultura, meu parceiro Jairzão, né? Jair, Secretário de Cultura, meu parceiro ali, Leiciano do Açaí que cedeu o espaço, sua esposa, estão aí também curtindo, muito obrigado a todos, beleza? Beleza, é isso aí!